Então, galerinha, para finalizar, e olha só, vamos fazer soma e diferença de arcos. Se eu quero saber seno de 75, você tem que fazer uma combinação dos ângulos que você conhece, porque você não conhece seno de 75, mas você conhece seno de 30, 45 e 60. Então, 75 é a combinação de 30 mais 45. Mas você pode fazer, então, que seno de 75 é seno de 30 mais seno de 45? Não, the never stronger. Para quem não sabe inglês, você não pode fazer isso. Como você faz, então? Olha só. Tem a formulazinha, quem é seno de A mais B ou seno de A menos B? É seno do primeiro, cosseno do segundo, mais ou menos. Seno do segundo, cosseno do primeiro. Se for mais, fica mais. Se for menos, fica menos. Para você lembrar, é só cantar a musiquinha. Se anda, se andinha, vamos todos se andar. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Beleza? Ah, não gosto de cantar a musiquinha. Faz um versinho. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, cosseno A. Beleza? E o cosseno? Cosseno de A mais ou menos B. Então, se estiver somando, você troca o sinal, fica menos. Se estiver subtraindo, fica mais. Então, cosseno de A mais ou menos B, cosseno do primeiro, vezes cosseno do segundo. Seno do primeiro, vezes seno do segundo. Para memorizar, é só você falar, coça, coça, sem cessar. Ou, coça, coça, senta, senta. Ah, não, professor, isso é muito boa para a gente ficar memorizando. Minha mãe não deixa eu memorizar isso, não. Então, você fala, co-coça é sério. Co-coça é sério. Co-coça é sério. Se for mais, fica menos. Se for menos, fica mais. E a tangente? É tangente do primeiro, tangente do segundo. Um tangente do primeiro, vezes tangente do segundo. Se for mais, conserve em cima e troca embaixo. Se for menos, conserve em cima e troca embaixo. Aí, eu vou fazer a versão dona de casa agora. Qual que é a versão dona de casa para você memorizar? Você que cozinha aí, ó. Porque a mulher tem que molhar a barriga na pia e secar no fogão. Então, a versão dona de casa. Tangue de acerola, tangue de abacate. Tangue de acerola, tangue de abacate. Repetindo. Tangue de acerola, tangue de abacate. Hummm, tangue de acerola, tangue de abacate. Ou agora, a versão boate. Tuts, 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 tuts. Né? Versão boate, né? Versão boate. Tem gente que chega no boate e você vê o quê? Tem gente que beija A. Tem gente que beija B. Hummm, tem gente que beija A e B. O I na matemática é multiplicação. Repetindo. Tem gente que beija A. Tem gente que beija B. Hummm, tem gente que beija A e B. Ah não, pessoal. Estou amando, tio. Estou amando. Então, versão para quem está amando. Tem gente que ama, tem gente que beija. Hummm, tem gente que ama e beija. Beleza? Gostou da aula? Assina o canal aí. Guimarães Souza. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau. 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 Obrigado.